Hoje eu vou estar mostrando como é feito um adesivo retroverso. É assim que ele vai ficar. Vou estar mostrando um vídeo para vocês aí como é feito. Preparação, limpeza e instalação. Esse adesivo é feito em impressão digital, adesivo transparente. Aqui eu estou cortando um adesivo que vai ficar por trás, por cima desse adesivo impresso, formando um adesivo retroverso. Aqui eu cortei uma parte do adesivo. O adesivo pode ser um adesivo branco brilhoso ou branco fosco. Aqui eu estou cortando as rebarbas para poder ficar melhor na instalação dele. Verificando algumas pontas que levanta. A gente está colocando em cima desse adesivo, está vendo? Um adesivo transparente. Colocando esse adesivo por cima, ele vai ficar retroverso. A gente vai estar instalando ele em um vidro. Um vidro blindex. Foi tudo preparado. Lapidado. Botei um pouquinho ele com uma velocidade maior, para a gente poder conseguir ver um pouquinho mais rápido. O vidro de não ficar tão longo. Aqui com a mão eu já vou apontando. Fazendo a instalação como se fosse diretamente no vidro ou em alguma superfície reta. Mas com muito cuidado para que ele não crie nenhuma ruga, nem bolha por cima dele. Que a gente finaliza a instalação. Em cima dessa impressão no adesivo transparente. Aqui é uma parte que eu sempre falo e sempre vou falar. A limpeza é fundamental. Não tem como pular esse passo. Se você quer garantir uma instalação com boa qualidade, boa aderência, você tem que manter uma limpeza muito rigorosa. Aqui eu passo um pano leve para poder tirar um pouco da... tirar o grosso, né? A sujeira. Com a nossa solução ali de vinagre de maçã com shampoo Johnson. Isso daí é para deslizar um pouquinho mais e ao mesmo tempo está tirando as impurezas. Eu faço a verificação com a mão. Você sente no toque se ainda tem algum tipo de poeira, algum tipo de resíduo. Eu continuo passando o pano para poder retirar o máximo de sujeira possível. E agora sim, eu virei o pano para poder meio que secar o que já foi colocado. Separo o pano ali e venho com o Perfex. O Perfex e agora diretamente o vinagre de maçã puro. Eu jogo ele por cima, duas borrifadas. Para ele ficar bem concentrado. Esse tempinho já é o suficiente para ele poder agir. Essa passada agora, para poder espalhar o vinagre de maçã. Fazendo com que ele haja. Aí ele já está meio que derretendo. Qualquer tipo de gordura que estiver nele, ele vai estar removendo. A gente vai limpando, tirando, virando o Perfex, né? Para poder ir absorvendo, puxando essa sujeira para o Perfex. Quando a gente vira ele assim, ele pega a parte limpa e vai guardando. Eu vou dobrando ele para poder, depois de utilizado, jogar fora. Virei mais uma parte. Passei nele. Tirando totalmente a gordura que foi soltada. Que soltou, né? Devido à aplicação do vinagre de maçã. E antes de secar, eu passo esse papel e papel higiene para poder puxar mais essa impureza. Que aí ele fica com... vai ficar com uma aderência perfeita. Quando for fazer a instalação do adesivo. Aqui finalizando a limpeza. Vamos dar início à instalação do adesivo. Ele já todo preparado. Virou um adesivo retroverso, um adesivo de impressão digital. Mais esse adesivo branco por trás. Que vai fazer essa camada. Essa camada dupla. Esse adesivo já está impressa há um tempo. Então, essa imagem, eu quero que fique bem para cima. Então, quando eu virar ela, vocês vão entender. Aí eu botei mais para cima, para esse lado de cá, né? Acima da minha mão. Deixei sobrando um pouco mais abaixo da minha mão. Ainda assim, calculei todas as partes para não poder faltar em nenhum dos cantos. Nessa aplicação, eu faço essa aplicação já com a pressão finalizada, né? A pressão de 3 a 5 kg de pressão, quando a gente vai utilizar em superfícies bem rígidas. Como metais, vidro, MDF. Então, eu já coloco essa pressão definitiva. Em outras superfícies, pode-se colocar uma pressão de meio quilo a um quilo para poder posicionar. Eu já limpei a parte de cima, fiz a marcação aonde eu vou cortar. Esse vidro é um vidro blindex, é um vidro temperado. Então, ele tem as suas partes das bordas lapidadas. Isso ajuda no corte, quando você vai passar o estilete, te ajuda a cortar. O corte fica perfeito. Você aponta o estilete, faz um corte por cima e vem apoiando em cima do vidro. O vidro praticamente vira uma régua. Você vem apoiando direitinho. Ali eu reposicionei uma parte que eu achei interessante voltar. E fiz o corte final. Agora eu vou estar... Fiz uma rebarba. Vou virar o vidro para vocês verem como ficou. E esse adesivo, ele fica protegido. Está vendo? O adesivo, o vidro, o vidro protege esse adesivo. Então, ele não vai se desgastar. Ele vira meio que um sanduíche. Está vendo? O vidro aí de 6 milímetros. Não, esse daí, desculpa. É maior. É 8 milímetros. Lapidado. Temperado. Aí, finalizando, vou fazer a limpeza em cima. Poder limpar a parte de cima. Está aí. É assim que se faz um adesivo aplicado retroverso. Fala, pessoal. Se você gostou do vídeo, curta, comenta e compartilha.